Fala galera, beleza? Então como diz o título aí, é preparando bomba de veneno elétrica para o trabalho, para o serviço. Então são algumas dicas para você antes de você começar a trabalhar. Então tem um outro vídeo lá no canal que eu estou falando mais a respeito da bomba, um pouquinho mais detalhado, que é bomba de aplicação de veneno elétrica, certo? Então eu estou falando a respeito dessa bomba aqui, as funcionalidades, como mexer, como funciona. Esse daqui é dicas mesmo, de algumas coisas que você tem que fazer antes de iniciar o trabalho. Algumas dessas dicas valem para a bomba comum também, certo? Já no caso da elétrica, tem algumas considerações específicas dela mesmo. Então, por exemplo, a bomba elétrica funciona com bateria. Então dependendo da necessidade, digamos assim, o quão vai ser longo o seu trabalho, ou a área que você vai trabalhar, na questão de quantas vezes você vai ter que aplicar, então você tem que estar sempre atento à questão da bateria. Por exemplo, nessa daqui tem um indicadorzinho aqui, que mais ou menos indica 30%, 60% e 100%. Então você tem que estar atento a isso, porque às vezes dependendo do serviço, vai precisar aplicar 4, 5, 6, às vezes dependendo da área, até mais bombas. O fabricante dessa daqui, ele diz que é possível aplicar até 12 aplicações de bombas cheias, essa daqui tem a capacidade de 20 litros, com uma carga na bateria, bateria de lítio, de fato é boa mesmo. Eu constato isso pelo fato de que a última carga dela foi dada há mais de 3 meses, bem mais, quando eu comprei ela, e a carga está do mesmo jeito. Eu apliquei umas duas vezes e está com a mesma carga ainda. Então essa questão da bateria é um fato importante de se observar. Outra questão é, a regulagem da bomba, você vai fazer sempre antes de começar a trabalhar, sempre antes de colocar veneno na bomba em si. Então só com água mesmo, você regula, vê se os bicos não estão entupidos, porque às vezes ficar parado em função do líquido, se você não limpou direito, pode ser que entupem e tal. Então isso, você tem que fazer antes, como eu vou fazer aqui. Então o primeiro passo é esse, fazer a regulagem. O que você vai fazer? Vai colocar simplesmente água no primeiro momento. Colocar um pouquinho de água na bomba. Vamos acertar um pouquinho assim. Colocar uma quantidade considerada de água, vê se está tudo limpo, confere. Óbvio que, valem também as recomendações de quando você termina, sempre fazer a limpeza da bomba, três vezes, para não ter futuros problemas. Então agora que eu vou colocar aqui. Então mesmo, aqui pode colocar aqui bastante água, porque você usa um pouco para fazer o teste, e depois você completa em função da capacidade que você for diluir aqui para trabalhar. fecha a bomba. Essa daqui, para quem viu o outro vídeo, eu falei que ela tem cinco regulares de velocidade. Já está ligado, ela vai começar a pressurizar. Então não necessariamente ela pressuriza o compartimento, ela pressuriza o líquido na própria bomba dela. Então, ó, vai parar, vai parar, parou. Ela desliga automaticamente a partir do momento que ela pressuriza. Ela vai ligar na hora que você utilizar. Está desligado. Está vendo? Está ligado. Então no caso da minha, já está até regulada, não tem problema. Mas como eu disse, isso é uma verificação que você tem que fazer antes. Não adianta você querer fazer depois que já está com veneno, senão você vai ter que jogar o veneno fora para regular a bomba. Certo? Então, faz uma aplicaçãozinha, vê se está tudo certo. Então o funcionamento é esse, ó. Ela está ligada, mas ela só vai até o ponto que pressuriza. Pressurizou, ela para. Se houver necessidade, o bico simplesmente regula pressionando aqui. Certo? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?